Há muito, muito tempo, numa galáxia muito distante. Episódio 5 O Império Contra-Ataca É um período crítico para as forças rebeldes. Embora a Estrela da Morte tenha sido destruída, as tropas imperiais conseguem expulsar os rebeldes à sua base secreta e as perseguem por toda a galáxia. Fugindo das terríveis naves da Frota Imperial, um grupo de rebeldes chefiado por Luke Skywalker, estabelece uma nova base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O Senhor do Mal, Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de sondas controladas à distância para os pontos mais longínquos do espaço. O Senhor do Mal, Darth Vader O Senhor do Malo, Darth Vader, e o Senhor do Malo. O Senhor do Malo, Darth Vader, por que 모든 inimigos os jogadores estão perdidos? O Senhor do Malo e Winternet. O Senhor do Malo, Darth Vader, e o Senhor do Malo. O Senhor do Malo, Darth Vader, e o Senhor do Malo, Darth Vader, e o meu Crimean. O que é isso? O que é isso?